Atos capítulo de número 7, atos dos apóstolos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 35, essa palavra é paua, até porque ela não é minha, ela é do Senhor, então a palavra é paua, atos capítulo 7, verso 35, diz assim, a este Moisés, a qual o haviam negado, em outra palavra, diz assim ó, rejeitado, a este Moisés, que é qual o havia sido rejeitado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus, a este enviou Deus como príncipe, olha aqui para mim, eu tenho que te dizer isso, quem te rejeitar é problema de quem te rejeitou, Deus te diz, eu te envio como príncipe, deixa eu ler de novo para você entender, rejeitaram Moisés, a este Moisés, que atrora fora rejeitado, e disseram para ele assim ó, quem te constituiu príncipe e juiz? A este mesmo, enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo, que lhe apareceram na sarsa, no sassal, foi este, que o conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais, na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto, por quarenta anos, este, é aquele Moisés que disse, aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará, dentre vossos irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis, pai, obrigado pelo teu amor, teu carinho, obrigado pela tua palavra, aí está a tua igreja, aí estão os teus filhos, e eu te louvo por ele, pai toma o primeiro lugar, por ser um Deus, toma o primeiro lugar Senhor, e eu te louvo porque tu és um Deus que desce, para resolver assuntos que ainda não foi terminado, te agradeço por cada um dos teus filhos, que nos assiste fisicamente via internet, em nome de Jesus, quantos dizem amém, podem assentar-se? Sabe que eu acho maravilhoso, nessa palavra, Ronildo e Marisdete, ele é lindo, eu estava vendo aqui a tua filhinha andando, filhinha andando, a netinha, que coisa linda está essa pequena Alice, aí, eu só não sou invejoso, porque eu sei que eu também vou ser vovô, mas enquanto eu não for, eu vou tirar a casquinha da Alice, amém? Louva a Deus pelos papais, Felipe e a Laysa, Deus abençoe vocês querido, criando a sua filha no caminho do Senhor, olha que coisa linda, a palavra é maravilhosa, ele está dizendo o seguinte, Zília e Manel, esse Moisés, que havia sido rejeitado, é o mesmo Moisés, sim, eu sei, Luiane, olhem, eu sei, não, eu sei, que foi esse mesmo Moisés que falhou lá atrás, eu sei, que é o mesmo Moisés que pisou na bola lá atrás, mas é esse, é o mesmo Moisés, não é outro não, é o mesmo Moisés, que Deus levantou como príncipe, e o louvo a Deus que ele, o Deus aparece a Moisés e ele disse, Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e tem mais, hein? eu quero, eu estou parafraseando, contextualizando, eu desci aqui para conversar contigo, eu estou descendo aqui para conversar contigo, o quê? Eu tenho algo, nós, não, não, eu não, nós, nós temos algo que ainda não foi terminado, uau, que coisa linda, e nós viemos aqui resolver esse assunto, Romano 11, 29 diz que, porque os dons e a vocação de Deus, são sem arrependimento, quando Deus dá, Ele dá e ponto final, e tem mais, Ele dá e não toma de volta, e eu louvo a Deus por isso e vejo aqui, três particularidades tremenda do nosso Deus, primeiro Ele é imutável, repete comigo, Deus é imutável, olha só isso, Tutu, em Tiago 1, 17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem nele não há mudança e nem sombra de variação, Ele não muda, Deus é imutável, eu, eu mudo, Ele não muda, eu, eu hoje uso óculos, mas eu não usava, eu mudei, agora eu uso óculos, Ele não muda, meu cabelo era preto, agora meu cabelo é grisário e o Dele não muda, Deus é imutável, você até pode mudar, mas Ele não, então o que eu vejo é que Ele nem cresce, Ele nem diminui, a não ser na nossa vida, cresce em nós Senhor, mas Ele não cresce e Ele jamais diminui, o tempo não muda Ele, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã, Ele é o hoje, Ele é eternamente, Ele é imutável em seu atributo, olha só, se Ele é imutável em seus atributos, se Ele é curador, Ele continua curando, se Ele é provedor, Ele continua provando, se Ele é o caminho, Ele continua sendo, Ele abre porta, continua abrindo, Ele abriu o mar, continua abrindo o mar, Ele levanta morto, continua levantando morto, Ele libertava os cativos, continua libertando os cativos, Ele transfere, transformava água em vinho, sabe de uma coisa, Renaldo, Ele continua mudando, transformando a água em vinho, sabe, e se Ele mudou a sua vida, eu tenho uma boa notícia, Ele continua mudando, Ele continua mudando, se parou Ele muda de novo, porque Ele é imutável, Ele não para, você pode parar, mas Ele não para, você pode ter ficado atrás, mas Ele te pega, Ele te põe novamente, porque Ele é imutável, Ele é imutável, Ele não há sombra de variação, agora também, Ele é imutável em seus conselhos, em seus propósitos, porque pastor Wagner, se Ele te fez para pregar, então prega, Ele é imutável, Ele te fez para pregar, então prega, se Ele te fez para cantar, canta, Ele te fez para tocar, toca, o que é isso? Não pare, se Ele é imutável, você tem que imitar Ele, se Ele te fez, se Ele te deu um plano, se Ele te deu um sonho, se Ele te deu um sonho, parar por quê? Por que parou? A minha pergunta é, parar por quê? Por que parou? Se Ele disse para você caminhar, caminhe, o que que isso quer dizer? O propósito dEle na sua vida não muda, eu vou repetir, o propósito dEle na sua vida não muda, eu tenho uma boa notícia, o tempo passou, mas Ele não muda, os anos se passaram, mas Ele continua com o mesmo propósito na tua vida, com os mesmos sonhos na tua vida, com as mesmas, os mesmos planos de graça, Ele não muda, Ele não muda, adianta, você pode fazer de esquecido, mas Ele não esquece, Ele não muda, o que Deus tem em mente para você, nunca muda, porque Ele fez você sob medida, é por isso que o teu DNA ninguém tem, as tuas impressões digitais ninguém tem, só você, porque com essa impressão digitais e com esse plano, Deus não muda, por que será que Ele te fez com a impressão digital e com o DNA que ninguém tem? Pergunta por que? Obrigado, que bom que você perguntou, porque Ele te acha onde você estiver, Ele não tem por onde eu ou você se esconder, Ele nos acha, o DNA, ele não adianta, você pensa que se esconde, mas não tem como se esconder daí aquele que te fez, os seus planos são imutáveis, sabe, interessante, você pode até perguntar para Ele assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta assim, pode fazer, se Ele é imutável em seus conselhos, em seu propósito, então por que que eu saí do trilho? Por que que eu descarrilhei? Por que que eu, você acabou de dizer que foi você, não foi Ele? O porquê não é dEle, o porquê é seu, o porquê é nosso, você acabou de dizer, por que que eu saí? Então você acaba de confirmar que foi Ele que tinha te colocado nos trilhos, e quando Ele te coloca num caminho, Ele não te tira nele, até que o assunto seja finalizado, seja resolvido naquele grande dia, e por isso Deus desce para Moisés e diz, Moisés, temos um assunto que ainda não foi terminado, temos algo que não foi terminado, Moisés, e é por isso que Deus está aqui, nesta manhã de domingo, porque tem assuntos aqui dentro que não foram terminados, as tuas circunstâncias jamais vão mudar os propósitos de Deus, deixa eu dizer, não importa onde o teu pé esteja atolado, as tuas circunstâncias, assim diz o Senhor, não muda Ele, não muda o plano, não muda o propósito, não muda o projeto, não muda o sonho, não importa, não, a tua circunstância não importa, não muda o projeto dEle, e depois, voltando ao texto, Deus tinha um propósito com Moisés, e tinha colocado ele num propósito muito lindo, tinha colocado ele nos trilhos, se eu pudesse chamar assim, pastor Marcos, ele estava nos trilhos do palácio, nos trilhos do Egito, ali, para um grande propósito, que Deus o tinha, milagrosamente feito ele escapar, para que o propósito de Deus seja, colocado em pauta, agora, Moisés, ele cresceu sabendo disso, Moisés cresceu, sendo criado pela sua própria mãe, nunca se esquece isso, e a sua mãe dizia para ele, qual era o propósito, que Deus tinha, na vida dele, Milton, ele nasceu, sabendo quem era Deus, ele cresceu, sabendo, quem era Deus, ele cresceu, sabendo quem era, o Deus de Abraão, e o Eugênia, um Deus de Isaac, e um Deus de Jacó, ela sabia, ele sabia, ele sabia tudo, qual era o propósito, só que, no meio desse propósito, desse projeto, ele, aí é que está, olha aqui para mim, olha aqui para mim, é por isso, é por isso, que eu digo, se a gente conhecer a palavra, a gente não erra, Moisés, quis fazer as coisas, do modo dele, ele sabia, que tinha uma chamada, mas quis fazer, irmã Adréia, do modo dele, ele quis fazer, na base da marra, na base da força, e na base da violência, it's not gonna work, it's not going to work, não é a tua técnica, é a técnica dele, enquanto você quer usar a força, ele quer usar o poder, enquanto você quer usar a violência, ele quer usar a graça, então, você ter chamada, é uma coisa, agora fazer, já que você tem uma chamada, você tem que seguir os caminhos, para saber qual é a chamada, não tem, não é o meu, o teu mimimi, que vai ajudar, e nada, não é o teu, que vai ajudar, você sabe o que eu estou falando, não é o que eu penso, não é o que eu acho, eu não vejo assim, então, vamos, passear no deserto, conhece aquela musiquinha, vamos passear no bosque, enquanto o seu lobo não vem, seu lobo está aí, eu brincava isso, com muito que a minha filha, ainda mais Jennifer e Julie, aí quando a gente é temoso, Jesus disse, vamos passear no deserto, até a minha palavra entrar em você, a palavra entrou aí? Não, ok, vamos passear no deserto, enquanto a palavra não entrar no teu coração, minha palavra entrou aí? Não, então vamos passear, não é a minha, não é a tua, não é a nossa técnica, é o que o Senhor planejou, é o que o Senhor planejou, e agora, agora, o interessante é que, quando Moisés chega em Midian, ou seja, todo mundo sabe, ele torna-se violento, ele quer separar uma briga, e entrou ali, e acabou que a briga, ele, ele, o camarada estava batendo no, 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 no judeu, e ele foi, e, matou o cara, e depois descobriram, ele fugiu, ele fugiu, do, para o deserto, foi para uma cidade chamada Midian, e foi embora, e agora, o interessante é que, quando os Moisés chegam em Midian, incrível, que todo, olha só, olha só que incrível, quando uma pessoa sai, ele, ele, todo mundo pensava que ele era egípcio, todo mundo pensava que ele era egípcio, por quê? Ele andava igual o egípcio, ele, ele falava, é igual o egípcio, ele se comportava, igual o egípcio, ele se vestia, igual o egípcio, egípcio, e, e ali, ele, todo mundo pensava que ele era egípcio, e ali ele fica, 40 anos, olha aqui, 40 anos, escondido, tomara que Deus, me esqueça, sabe de uma coisa, esse negócio de propósito, esse negócio de ser obreiro, esse negócio de ser cooperador, esse negócio de ser diácono, esse negócio de ser presbítero, esse negócio de ser missionário, intercessor, líder aqui, líder aqui, pastor, pastora, líder de departamento, líder, esse negócio, aí fica quietinho em Midian, 40 anos, ele fica em Midian há 40 anos, e ele, em Midian ele se casa, em Midian ele tem dois filhos, o tempo passa, e, engraçado que a gente pensa que Deus esqueceu, não esqueceu, engraçado, olha aqui para mim, nem você esquece, nem Deus esquece, 40 anos, quem está falando sou eu, 40 anos, quem está pensando sou eu, 40 anos, e ele dormindo lá, Moisés dormindo, e de repente ele sonha com um propósito, se ele fosse hoje sangue de Jesus, não é isso que eu quero, não adianta, não adianta correr, Deus tem uma palavra para você nessa manhã, porque tem assuntos que não foram, resolvidos, ele se casa, ele aceito, ele consegue um bom trabalho, ele consegue um bom trabalho, ele consegue, é cristiano, ele aceito pela comunidade local, e até parece que ele teve grandes conquistas, e é verdade, ele teve conquista, e isso torna, mas pastor, peraí, o senhor está dizendo que ele teve sucesso, ele teve trabalho, ele casou, com uma mulher bonita, ele teve dois filhos, ganhou um sogro, estava bem na comunidade, trabalhando, prosperando, tudo isso é irrelevante, quantas pessoas estão tendo sucesso, em lugares, errados, tendo sucesso, mas em lugar errado, é o que mais tem, se a gente pudesse botar isso, successfully wrong, eu gosto dessa palavra também, successfully wrong, tendo sucesso, mas errado, é possível pastor, ter sucesso em lugar errado, sim, claro, foi bem, ser bem, ser bem sucedido, naquilo que você faz, nem sempre quer dizer, que você tem a aprovação de Deus, não precisa, não precisa nem muito longe, eu vou falar só um, Bill Gates, bota o sucesso desse cara, você vai ali, a Apple, a Apple é a única loja, que você, em qualquer lugar que você vê, tem fila antes de abrir, nunca fica vazio, e o dia inteiro, é inacreditável, rapaz, eu digo assim, Jesus, é inacreditável, não, você vai na loja do seu Zé, está vazia, vai na Apple, está cheia, então, quer dizer que pode ter sucesso, e não ter salvação, claro, é o que mais tem, e agora, agora a pergunta é, que tipo de sucesso, você pode estar tendo, mas, afastado do caminho, do propósito do Senhor, eu estou falando, é para a igreja, não estou falando para ímpio, eu não estou falando para o mundo, eu estou falando para a igreja, que tipo de sucesso, você pode pensar, que você está tendo, afastado do caminho, e afastado do propósito, nenhum sucesso, justifica, o afastamento de Deus, não justifica, é igual muita gente aí, pensa, que só porque, sabe, o trabalho está tão bom, que está destruindo a família, nenhum sucesso, justifica, a destruição, de uma família, o camarada, não, é porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ir a família destruindo, e ele tentando, botar presunto na casa, e bota presunto, bota carne na casa, da melhor qualidade, e bota isso, quando a mulher está dizendo, eu queria era você, a mesma coisa, é a gente está querendo, mas é toda coisa, Deus, olha aqui Deus, e Deus disse, você é onde, está, eu quero é você, tá bom, obrigado, pela tua oferta, tá bom, obrigado, pelo teu dízimo, obrigado, não, você tem sido fiel, mas, eu quero você, que se eu fosse, se eu fosse mecânico, ou carnal, eu não entrava, nem nesse assunto, tu está dizimando, louvado seja o nome de Jesus, fica como está, Deus diz assim, que bom que você, nessa parte, você está bem, mas eu, e a minha, e o plano que nós temos, é que eu não estou tendo oportunidade, você está junto, você está parado, não está tendo oportunidade, com certeza, não está junto, porque, porque, 40 anos, estava erradamente, bem sucedido, pegou essa palavra aí, 40 anos, Miriam, erradamente, bem sucedido, que é isso, fugido do Egito, fugido do propósito, distante de Deus, e tendo sucesso, em Midian, tendo conforto, em Midian, uau, agora, até que houve, o dia do confronto, até que teve, o dia do confronto, Zília, parece como um dia, qualquer Olívio, parece que era um dia, qualquer, ele estava lá, de repente, a Sárcia, começa a pegar fogo, a Sárcia, começa a incendiar, a Sárcia, irmã Helena, começa, a estalar forte, a Sárcia, parece que está dando, uma mesa estalada, hoje, de manhã, é verdade, pastor, o que o senhor está dizendo, eu estou dizendo sim, que eu sou a Sárcia, mas, uma coisa que eu quero dizer, uma coisa para você, a maioria das pessoas, que pregam, ele sempre presta atenção, na Sárcia, olha a Sárcia, olha a Sárcia, nessa noite, perdão, nessa manhã, o que eu quero dizer, é o seguinte, não presta atenção, na Sárcia, presta atenção, na mensagem, que a Sárcia, alguém está pegando isso, o Ramanaga, o importante, não é a Sárcia, o importante, é a mensagem, da Sárcia, ao ponto, que eu vou virar para cá, ele ficou, ele ficou, ele ficou, uau, ele ficou assim, que Sárcia, ele diz, não olha para Sárcia, olha para Sárcia, presta atenção, na palavra, e quando a Sárcia, somente era um veículo, para trazer, a mensagem, e ela, mas ela queima, e ela queima, e não se consome, ela queima, ela queima, e não se consome, eu sei, na realidade, a Sárcia é mutável, mas quando entra, o imutável na Sárcia, ela não, queima, ela é fogo, mas ela não queima, ela não é destruída, agora, toda vez que Deus, quer falar contigo, ele vai usar alguma coisa, para queimar, ele sempre vai usar, e alguma coisa, que consome, queima, Mário, consome, e não apaga, olha isso aqui, inacreditável, que por mais que você, possa pensar, que está longe, por mais que você, possa pensar, que você está distante, todavia, Deus ainda, permite que algo, queime, dentro do teu coração, se é para o Senhor, pode aplaudir a Ele, ainda que distante, mas queima, ainda, que fraco, mas queima, ainda, ainda que estou fora do trilho, mas, ainda, eu sei, eu ainda estou cometendo, é por isso, que muita gente, não entende, a graça, que queima, a graça, que sustenta, a graça, que levanta, a graça, é favor, e merecido, não é merecimento, não é, não é nós, é Ele, não é nós, é Ele, é por isso, olha, olha, essa manhã, Deus tem algo, Deus tem algo, falando, Ele diz, desce, desce, diz o Senhor, meu Deus, olha, o que que tem queimado, dentro de você, que ultimamente, parecia até, que estava apagado, mas não está, parece que está apagado, mas ainda queima, pastor, e as vezes, eu me pego assim, parece que está apagado, mas ainda queima, Deus quer falar conosco, nessa manhã, Deus quer falar com pessoas, que independente do tempo, que você está em Midian, Deus tirou o tempo hoje, para falar com a igreja, Deus quer falar com, a igreja, independente do tempo, que você possa estar, successfully wrong in Midian, erradamente bem sucedido, em Midian, na verdade, pelo tempo, o fogo já era, para ter se apagado, mas esse fogo, esse sonho, essa chamada, essa vontade, de se envolver, não, se apaga, e o fogo, arderá, continuamente, sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará, se permanentemente, pôr a vida, no altar, vida, vida no altar, vida no altar, você não conhece esse hino, esse hino foi nos primeiros congressos, chamado, e o fogo arderá, continuamente, parece que não, mas o fogo, continuamente, arde, o fogo, não importa, onde você está, sabe, o que Deus está querendo, falar para você, na realidade, não me importa, a lama, que tu se meteu, não se importa, o trilho, que você descarrilhou, não se importa, o buraco, que você colocou o pé, Deus manda te dizer, nessa manhã, temos negócio, que ainda não foi terminado, e ele está mandando te dizer, e o fogo arderá, continuamente, sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará, agora ele te diz, aproveita essa manhã, e coloca a vida no altar, vida no altar, vida no altar, eu não tenho muito tempo, mas tenho algum tempo, para te dizer, que o Senhor veio, o Senhor desceu, nesta manhã, e está dizendo para você, ei, Moisés, Moisés o quê? Moisés, não olha a sarsa, olha a mensagem Moisés, Moisés, eu sou o Deus, dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó, Moisés, Tânia, ficou assim, uau, Deus, eu estou contextualizando, claro, ele disse, Senhor, eu sempre soube, que Tu é Deus de Abraão, eu sempre soube, que Tu és o Deus de Isaac, mas eu não sabia, que o Senhor se importava, em também ser o Deus, de Jacó, porquê pastor? Porque Jacó, o nome dele, era Jacó, quando ele estava destrilhado, quando ele estava atolado, quando ele estava errado, quando ele estava no mal, quando ele estava successfully wrong, ele tinha tudo mais errado, e quando ele, encontra com Deus, luta com Deus, como se fosse uma manhã, de domingo, de hoje, mais ou menos um domingo, ele luta com Deus, e Deus troca o nome dele, de Jacó, para Israel, então, Jacó quer dizer, aquele que, sai pendurado no calcanhar, muitos outros, dizem que aquele que é o trapaceiro, aquele que é o ser vergonha, aquele, e aquele, e aquele, e Jesus, perdão, e Deus, quando aproveita, e diz, eu sou o Deus de Jacó, e ele disse assim, eu não sabia Deus, eu pensava, que o Senhor era só o Deus, do meu lado Israel, eu pensava, que o Senhor era Deus, só do meu lado príncipe, eu não sabia, que o Senhor também, era o Deus, do meu lado Jacó, eu não sabia, que o Senhor, era Deus, do meu lado defeituoso, eu não sabia, que o Senhor, diria, que também, era um Deus, do meu lado problemático, eu não sabia, que o Senhor, também era Deus, do meu lado deficiente, ele disse, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e como você é, parte da parentela, como eu sou um Deus imutável, o que eu fiz com Jacó, eu continuo fazendo, a mesma coisa, eu troco o nome, quando eu quero, trocar de nome, eu mudo a circunstância, quando você deseja, mudar a circunstância, eu te levanto, se tu decide, se levantar, porque ele está dizendo o seguinte, eu continuo, eu sou imutável, eu mudei lá atrás, continuo mudando, e ele disse o seguinte, Moisés, começou a tremer, e ele disse, Moisés, tira a sandália, escuta só isso querido, eu não tenho muito tempo, ele disse, Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está, é santo, então, por isso que muitas pessoas, não presta honra, e respeito a igreja, daquela porta aqui dentro, esse lugar é, santo, e ele diz, guarda teu pé, guarda teu pé, quando entrar na, casa do Senhor, e guarda a tua, quando entrar na casa do Senhor, guarda, o teu ouvido, quando entrar na casa, guarda teu olho, quando entrar na casa, guarda teu coração, quando entrar na casa do Senhor, guarda teu pé, porque esse lugar, Moisés, já que a gente tem que conversar, tira a sandália, tira aquilo que tu chama de apoio, tira aquilo que você vem usando, 40 anos, eu não, eu já quero começar trocando, o teu sapato, porque a partir de hoje, tu não vai andar mais com esse, essa, é o que tu pensava que tinha sucesso, eu trocarei, as tuas sandálias, tira Moisés, tira a sandália do teu pé, eu, e Moisés, e Deus fala para ele, o que tu queres Senhor, ele diz, o que eu quero? nós temos um negócio, que não foi terminado, 40 anos, eu tenho te visto, 40 anos, eu tenho te visto, e você pensava, que tu estava escondido, eu desci para te dizer, precisamos terminar, esse assunto, que não está terminado, precisamos reatar, isso que está, afastado, precisamos juntar, isso que havia, precisamos voltar a pôr, as rodas, no estrelho, ouça aqui, que eu vou dizer para você, como sarça, e profeta de Deus, vou repetir, com muito temor, de estar no altar do Senhor, quem vos fala, é a sarça, quem vos fala nesta manhã, é a sarça, mas trazendo uma palavra, como profeta de Deus, e Deus te diz, nesta manhã, quero você de volta, nos trilhos, você nunca vai poder dizer, Deus não falou comigo, tenho eu dado, um novo tempo, a esta casa, e quero eu, fazer coisas, maravilhosas, assuntos, que ainda não foi terminado, e diz o Senhor, quero você de volta, aos trilhos, que eu propus, para a tua vida, Deus está falando ao meu coração, que Ele te escolheu, para este tempo, alça, 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 diz o Senhor, mandará, abaixar, tacará, abaixo, be, comanai, de, rabadabassurim, comanai, darabassu, de, comanai, esta manhã, era uma manhã, de restauração, esta manhã, Deus tem como dizer, não é um ajuste de conta, é um acerto das contas, é como o medo, de botar as coisas no lugar, ei, esta mensagem, Deus colocou no meu coração, para trazer, dizendo, quero você de volta, de me cadabassurim, comanai, eu estou te trazendo aqui, para dizer, eu ainda não terminei contigo, e mantou, de cabadabassurim, comanai, ah, ah, tudo aquilo que tentou, te amarrar na zona de conforto, o Senhor desfaz nessa manhã, e o Senhor manda te dizer, que ninguém vai tirar, você, dos planos dele, eu vou repetir, Deus manda te dizer, que ninguém, ninguém, vai tirar você, Ele está dizendo, operando eu, eu quero perguntar, quem impede, operando eu, diz o Senhor, quem vai impedir, eu sou imutável, eu sou imutável, diz o Senhor, e Ele está dizendo, fique de pé comigo, querido, me ajuda, grupo de louvor, que o nosso tempo, e cabaço de comanai, ai meu Deus, Senhor, e Deus está te dizendo, sabe o que eu quero Moisés, eu quero que você, dar uma palavra, para quem, para faraó, para faraó, aquele que me, aquele que quer me matar, é Ele mesmo, você vai dar uma palavra, para Ele, nessa manhã, você, Deus falou, que esta manhã, é uma manhã de confronto, é uma manhã, de olhar para faraó, eu quero Moisés, que você, eu tenho a, eu tenho a língua, pesada, não, não, é você que vai falar, você vai dizer para Ele, faraó, que me amarrava, faraó, que está me atrasando, faraó, que me botou destrilhado, faraó, que eu tive que sair dos planos, eu quero te dizer, ei, não é só o povo que vai não, eu vou também, porque o Senhor me libera, nessa manhã, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou,